emissoras. Assista agora mais um produto da VPN TV. Hoje a VPN TV vai abordar um dos temas mais polêmicos do momento, a proibição da vaquejada no Brasil. A decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir a vaquejada no Brasil provocou debates e dividiu opiniões, principalmente na região Nordeste. Aqui na cidade de Conceição também houve debates e também houve divisão de opiniões. Por seis votos a cinco, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a lei do Ceará que regulamentava a vaquejada como prática esportiva e cultural. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, a vaquejada passa a ser uma prática ilegal no Ceará. A decisão abre caminho para que a atividade chegue ao fim no restante do país. O principal argumento dos ministros do STF é que a vaquejada é uma prática cruel para os animais. Muito como no Nordeste, a vaquejada é uma atividade competitiva na qual os vaqueiros têm como objetivo derrubar o boi, puxando o animal pelo rabo. A equipe da VPN TV ouviu algumas pessoas relacionadas à prática de vaquejada aqui no município de Conceição e ouviu também o contraponto. É o que vamos mostrar agora. Estamos aqui na Feira do Gado e vou falar agora com o Sr. Dedé Mandu, perguntando a ele qual a sua opinião sobre a decisão do fim da vaquejada. Eu acho que é um absurdo esse fim da vaquejada, porque a vaquejada no Nordeste aqui é uma cultura. Todo mundo sabe que é uma cultura que reúne muita gente de todas as localidades. E tem muita gente que depende da vaquejada. Muitos vaqueiros, se acabar a vaquejada hoje, nós estamos com a história do mundo morto. É um esporte que todo mundo gosta e reúne todo o Brasil. Todo mundo apoia a vaquejada. Agora, com esse fim da vaquejada, eu acho que aí não tinha como acontecer essa decisão. Na opinião do senhor, realmente, os animais são maltratados ou eles têm algum cuidado? Não, eles não são maltratados, eles são muito bem cuidados. Nós cuidamos bem direitinho dos animais. Os animais que correm nas vaquejadas, vocês podem olhar que eles são todos bem domesticados. Tem uns veterinários que cuidam muito bem e não existe isso de maltrato de animal em vaquejada. E nem gado, porque é tudo bem protegido. O gado tem a cauda artificial, o gado ninguém hoje corre mais com luva. Aquela luva de toucranda é tudo com uns corozinhos na mão, não tem como ter maltrato. Estamos também com o Yuri, ele que é engenheiro ambiental. Quero perguntar a você também sobre a sua opinião sobre a decisão do fim da vaquejada. Rapaz, eu acho isso muito incoerente e levando para a questão cultural uma falta de respeito muito grande com o povo nordestino. Por quê? O nordeste hoje, sem a vaquejada, não tem festa. A maior festa do povo nordestino é a vaquejada, certo? Então eu vejo que com a regularização só iria trazer benefícios e jamais malefícios. E eu acredito, além de acreditar apenas no meu ponto de vista, o nordeste não vive sem a vaquejada. O nordeste respira a vaquejada. Essa é a essência do povo nordestino. Estamos com o Nenê Sabino, ele é que é proprietário de um dos maiores parques e mais organizados daqui de Conceição. Bom dia, Nenê Sabino. Quero saber a sua opinião sobre essa decisão do fim da vaquejada. Bom dia, né? A minha opinião é o seguinte. A vaquejada é um esporte muito bom. Estão falando que é maltrato ao animal, mas não é. A vaquejada não é isso. Hoje está modernizada, hoje ninguém bate mais em cavalo, não bate em boi, que antes batia, hoje não tem mais nada disso. Muito prejuízo para muita gente. Quem compra cavalos, quem tem cavalo caro, dono de pista. E o pessoal que trabalha, todo mundo que é favorecido, vai perder. Bom, assim, que o parque é prejudicado por causa do evento, que é todo ano, né? A gente não vai ter. Tem muita gente que trabalha com a gente em torno de três dias. Que é três dias de vaquejada. Vai perder muito. Os valores que é circulado lá dentro, né? São bastante altos. Todo mundo vai perder com isso. Estamos aqui com o pastor Fred, pastor da Primeira Igreja Batista de Conceição e também ambientalista. Pastor Fred, qual a sua opinião, sua colocação sobre a decisão do fim da vaquejada? Bom, nós poderíamos dar várias justificativas, né? Que são a favor do fim da vaquejada. Mas é sempre bom a gente manter equilíbrio em todas as decisões que nós vamos tomar. Então, assim, nós temos o ponto de vista da lei, né? E também o ponto de vista ambiental. E eu também, como pastor, eu poderia mostrar o ponto de vista espiritual. Porque eu me coloco na posição contra a vaquejada. Partindo do princípio da lei, nós temos a lei 9.605 de 98, que é a lei dos crimes ambientais. E dentro da lei dos crimes ambientais, no artigo 32, diz que é crime praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Então, dentro dessa lei do artigo 32, é previsto que qualquer maltrato ou abuso contra os animais é crime. E esse maltrato não se refere apenas ao maltrato físico, mas também ao estresse que pode ser gerado na questão psicológica do próprio animal. Então, nós temos aí um exemplo bem claro de uma lei que foi instituída em 2014, que foi a lei que proibiu o uso de animais em espetáculos públicos ou até mesmo em circos. Devido justamente aos maus tratos e ao estresse que esses animais estariam passando por conta desse tipo de atividade. Então, a vaquejada provavelmente está incluída dentro desse parâmetro, porque acaba gerando abuso e maltrato ao animal. Tanto a questão física, mas também a questão do estresse em si. Então, maltrato e abuso é entendido como tudo aquilo que não atende às necessidades que são importantes para os animais. Às necessidades físicas, mentais e até mesmo necessidades naturais. Então, os animais devem ser mantidos em condições que assegurem o bem-estar físico e mental. Devem ter espaço físico adequado, devem ter água fresca e limpa, alimentação de boa qualidade e uma série de outros fatores que são importantes. Então, no quesito lei, nós temos aí a lei dos crimes ambientais que se coloca exatamente contra esse tipo de atividade por gerar a questão dos maus tratos e abusos contra os animais. E aí, eu poderia falar também de uma questão espiritual. Como pastor, não apenas como ambientalista, eu também não concordo com a questão do uso de animais. Não só em questão de vaquejada, mas eu acredito que em qualquer local, por exemplo, se você manusear um animal, você estiver usando ele para espetáculo, você está gerando estresse, você está atrapalhando o ciclo de vida daquele animal. Então, eu concordo com a lei contra a questão do uso de animais em círculos, a lei que proibiu também, anteriormente, a farra do boi em Santa Catarina, onde era uma coisa bem hedionda. Nós temos aí a vaquejada. Futuramente, eu acredito que também vai ser criado algo falando a respeito do rodeio, porque também é um esporte, uma atividade que gera estresse, até mesmo ferimentos físicos aos animais. Então, eu sou contra qualquer atividade que venha colocar a vida, a saúde e o bem-estar de um animal em risco. E, biblicamente, também tenho vários pontos que podem ser tratados nessa questão. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15, nós temos a declaração do autor de Gênesis, que diz que Deus pôs o homem no jardim do Éden para dele cuidar e nele fazer plantações. Ou seja, o homem foi colocado sobre a terra para ser um administrador, alguém que zelasse pelo bem-estar de toda a criação. Então, vendo nesse aspecto bíblico, nós temos que zelar pelo bem-estar da criação. Isso inclui todas as criaturas, no caso, os animais. Provérbios capítulo 12, versículo 10, nós temos lá um provérbio de Salomão, que ele diz que os bons cuidam bem dos animais, porém os cruéis, eles maltratam. Então, veja como a Bíblia também sanciona essa questão de que nós devemos praticar bondade com os animais e evitar qualquer atividade que venha a ser benéfica ou que venha a trazer maus tratos, tanto físico como psicológico. E lá em Provérbio 27, versículo 23, diz que nós devemos olhar bem para os nossos rebanhos e cuidar da saúde das nossas ovelhas. Olha que coisa interessante. A própria Bíblia dizendo, declarando que nós devemos cuidar bem dos animais. E lá em Deuteronômio 25, 4, tem um versículo que diz, Ou seja, eu poderia citar muitos outros aqui, mas esses versículos já são uma prova bem contundente de que a própria Bíblia, as Escrituras Sagradas, elas não concordam com o maltrato de animais, não concordam com o uso de animais para espetáculo e muito pelo contrário, elas nos asseguram e asseveram que nós, como seres humanos, parte da criação e filhos de Deus, nós temos que zelar pelo bem-estar da criação, incluindo todos os animais. Talvez, quem sabe lá na frente, possa ser desenvolvido algum mecanismo, alguma forma de minimizar o sofrimento, até mesmo de anular esse sofrimento aos animais. Aí eu concordaria com esse uso e eu acharia que seria viável. Então tudo tem que ter um equilíbrio, nós temos que analisar todos os pontos para ver o que é e o que realmente pode ser viável ou não dentro dessa atividade. Se realmente não houver mecanismos e meios para atenuar e para mudar essa forma de se realizar vaquejada, aí o problema tem que ser sanado realmente. Primeiramente, queria agradecer ao site Vale do Pinha com a Notícias pela oportunidade de me dar espaço para me demonstrar o meu ponto de vista em relação à vaquejada e a parte que diz a respeito aos maus-tratos animais. Eu quero falar de uma passagem de um ministro que votou contra a vaquejada em que ele coloca a vaquejada em comparação com até tráfico de drogas. Então esses ministros deveriam se atualizar, ver que a vaquejada evoluiu, ver que a vaquejada hoje tem regras e que visa essas regras diminuir ao máximo os danos aos animais. Como hoje já existe em toda vaquejada grande, é obrigatório o uso de protetor de caudas. Existe uma equipe no parque de vaquejada especialmente para acompanhar o rebanho bovino em relação a ver se existe alguma fratura ou algum estresse, algum trauma a esse animal. E esse animal imediatamente é separado e não vai voltar mais para correr. A preocupação maior que existe por parte dos defensores dos direitos animais contra os maus-tratos é em relação ao bem-estar do rebanho bovino, principalmente. Só que o rebanho bovino, ele primeiro é analisado, vê se tem uma boa estrutura para participar das provas. Ele é analisado 24 horas antes, num curral separado, em relação a algum trauma que tenha antes, algum defeito de conformação. Passando dessa fase, o gado vai para a corrida, onde vai sair da pista e vai ser derrubado na faixa. Antigamente o gado podia ficar rodando logo na saída, hoje já não é permitido. O gado tem que sair e imediatamente os vaqueiros têm que colocar o gado para frente, em direção à faixa, para que se possa fazer a prova, no caso derrubada do boi, e ver se valeu o boi ou não. Caso apresente algum trauma ao animal, alguma fratura, algum corte, esse gado é observado por vaqueiros da propriedade e imediatamente apresentado a um veterinário que fica de plantão, tanto para o rebanho bovino, como para os cavalos, eles vão estar à disposição. Em relação aos cavalos, hoje já está proibido o uso de esporas, o uso de chibata e o uso daquela luva que tem o cano alto, já para prevenir a parte de traumas na cauda. E também, toda vaquejada hoje é obrigatório o uso do protetor de cauda. Isso é uma exigência da ABQM e da DAGRO, que é um órgão estadual. Quero ressaltar também que os danos ao animal representam menos de 0,5% na vaquejada. Então, não é uma coisa absurda. Embora existe, não dá para negar que existe o estresse animal, mas isso está sendo reduzido drasticamente e toda vaquejada e a ABQM, todas as associações, a ABVAC, está muito preocupada com isso, em reduzir os danos aos animais. Embora seja um índice bastante agradável, menos de 0,5% dos animais sofrem algum tipo de trauma, algum tipo de fratura. E para encerrarmos, vamos conversar com o maior vaqueiro puxador de boi aqui da cidade de Conceição, Tota Ramos. Nós estamos aqui na casa de Tota Ramos, Tota que formou o vaqueiro puxador da cidade de Conceição e um dos maiores da região do Nordeste, conhecido em toda a região, participou de diversas vaquejadas. Tota, no último dia 6, o Supremo Tribunal Federal proibiu a vaquejada no Brasil. Qual a sua opinião sobre essa decisão do Supremo? Eu acho um massacre com nós aqui do Nordeste. O único desventimento que nós temos, que foi criado aqui. As primeiras vaquejadas que houve aqui, foi em Bonito de Santa Fé. Depois, no ano de 1970, Raimundo Pegado Gomes fez ali no Machicho uma vaquejada. Daí surgiu o parque aqui dos sócios. E continuamos correndo. Aí foi evoluindo, chegou ao patamar que está hoje. Agora, eu acho que isso daí é uma tristeza para a gente. Porque nós vaqueiros de 40, 50 anos, se chamar nós para uma balada, nós não vamos. Mas para uma vaquejada, nós vamos. Mas se tiver a balada, nós vamos à balada. Agora, exclusivamente para a balada, nós não vamos. Nós vamos para a vaquejada. Certo. O Supremo Tribunal Federal decidiu baseado na existência de maus tratos com os animais. Na sua opinião, existem maus tratos? Já foi criado mecanismos para minimizar o suposto sofrimento dos animais? Não existe essa palavra maltrato em vaquejada. Existe uma cavaleria cuidada da melhor forma possível. Com caminhão adequado para carregar. Com ar condicionado, com tudo. E contra a boiada, é menos sofrido do que a boiada do rodeio. Que não se amarra a boiada, a boiada fica à vontade. Nem vaqueiro corre risco do tanto que correm os pinhões. Isso daí não existe maltrato em vaquejada. Existe em rodeio. Um negócio que se percebe, que é o certo convívio comigo, é que os bolões de vaquejada, geralmente os animais, os bois, eles se repetem. Ou seja, eles correm 10, 10, 15 vezes seguidas. Isso, na minha opinião, seria um maltrato, não? Aí é dependendo da quantidade da boiada. Só deve fazer vaquejada quem tem condições de boiada. Para você botar um boi para correr no máximo 3 vezes. Então você defende a legalização da vaquejada. Exatamente. Se ele for regulamentada. Ou seja, existe regras, passa a ter regras. Para que os animais realmente não possam... Principalmente nessa parte de boiada. Você tem que ter boi o suficiente para correr. Você não pode com 10 boi botar 100 varinhas de cavalo para correr. Então, tu me diga uma coisa. Você tem lembrança de quantos vaquejados você participou? Não. Não tenho nada. Mas licença? Eu não tenho a mínima ideia. Mas já ganhou diversas. Eu tenho 380 troféus. Tá lá em casa no sítio, tem uns aqui. E o tanto de vaquejada que eu fui, eu não sei. Qual maior parque você vai participar de vaquejada? E em... Em Teresina. Teresina. E no Marinho da Lua. Qual maior vaquejo já vai ocorrendo? Não tem maior vaquejo. Não tem. Tem vaquejo no dia de sorte. Não tem maior vaquejo, né? Os melhores vaquejos que tinha aqui e aqui. Conhecido. Era Dedé Leopoldo, Tãozinho Damião. Eu, aí mudava pro Bonito, Chico Silva, Plínio Ramalho, Zé Ramalho. Esses que eram os vaqueiros profissionais, esses que eram os vaqueiros bons. Mas não existe o melhor vaqueiro. Qual foi a maior alegria sua como corredor de vaquejada? Não. Toda a alegria de um vaqueiro é ganhada, né? O vaqueiro se classifica do primeiro até o último lugar. Se ele for classificado, ele fica satisfeito. Você não lembra quando vai já se participou, mas você lembra, acho que é aquele que vem, qual foi a maior alegria sua no sentido de qual a maior premiação você ganhou em vaquejada? A maior premiação que eu já ganhei em vaquejada foi no carro em Salveiro. Foi um dia que eu fiquei muito satisfeito. Outra coisa, Tólo, que eu percebo é que com o fim da vaquejada vai ocorrer uma desvalorização dos cavalos. Dos animais. Hoje tem cavalos vender um milhão de reais, não tem? Aqui na Odessa. Tem. E pra nós que só temos um cavalo ou dois, a pareia, como a gente que corre chama, o prejuízo não é grande não. Mas pra dono de Aras que cria pra vender. Tchau.